Opiniões após 20 anos de desenvolvimento de software. Deves que não dar opinião já tá errado, né? Essas opiniões se formaram ao longo da minha carreira com as quais nem sempre concordaria no passado, mas isso se chama aprendizado. Eu quero ver se existe algum timeline, alguma, digamos, sinal de maturidade quando tu passa os 20 anos na área, se a gente pode chegar num consenso. Vamos ver se eu concordo com esse cara, cara. Tenha uma mente aberta, mas também opiniões fortes. Eu acredito que sim, assim... Vamos colocar aqui alguns exemplos de coisas que a gente tem que ter a mente aberta, mas opinião forte, opiniões fortes. Arquitetura, arquitetura de projeto, é uma das coisas que a gente tem que ter a mente aberta, mas a gente tem que saber debater. Outra coisa, ORM versus não usar ORM. Outra coisa que tu sempre num projeto, tu vai precisar debater é isso, cara. Quando que a gente usa um ORM? Quando que a gente não precisa usar um ORM? Tu também pode falar sobre, por exemplo, usar uma biblioteca de dependência, de injeção de dependência. DI, dependência de injeção. São coisas que tu sempre vai ter uma opinião forte, cara, em algum momento, e tu vai precisar debater. Tem mais algum exemplo aí que vocês conseguem pensar? Uso de GraphQL. Cara, tem outras coisas, por exemplo, assim, ó. Merge versus rebase. Eu era muito acostumado a fazer rebase, mas eu entrei num projeto que a galera fazia merge. A galera tinha nessa mentalidade que tu não pode nunca apagar o histórico. E eles faziam merge. Eles estavam nesse processo de sempre fazer merge. Cara, eu tinha uma opinião forte, mas eu fiquei com a mente aberta. Ok, ok, ok. E é isso que o time usa. Então, eu vou usar merge. Então, merge rebase é outra coisa que eu sei que as pessoas têm uma opinião forte, mas tu tem que ser mente aberta, tá ligado? Ele falou ali já, né, spaces versus tabs. Isso aqui não tem o que falar, é tab. Só que o teu editor de código, a tua IDE, tem que usar spaces. Então, quando tu dá o tab, ele coloca os spaces. Isso é óbvio. TDD ou não? TDD ou não TDD? Eis a questão. É outro ponto que tu tem que ter uma mente aberta, mas uma opinião forte. Na verdade, a opinião forte, cara, ela só vai vir quando tu souber debater o ponto. Dos dois lados, tá ligado? Dois ou quatro espaços? Eu sou do time de dois espaços, né? Se é pra manter em 80 colunas, vamos usar dois espaços, né? Clean code ou não. Rasgar ou não rasgar o livro do Uncle Bob? Essa é outra questão que tu pode, né, ter uma opinião forte. Não existem linguagens de programação terríveis. Elas foram criadas para resolver problemas. Se você ainda não enfrentou esse problema, isso não significa automaticamente que sejam ruins. Apenas não é a certa para o seu problema específico. Tá aqui uma bela frase. O grande problema também do dev que tá iniciando é ele achar que... É aquilo que tá no início da carreira dele, tá? E o problema desse dev aqui, que tá no início da carreira dele, é achar que ele vai escolher uma linguagem de programação. No momento que ele escolhe uma linguagem de programação, ele tem que casar com essa linguagem de programação. E depois, nenhuma outra linguagem de programação vai servir pra ele. Porque ele já teve que investir tempo aprendendo aquela linguagem de programação inicial, entendeu? Então, qualquer outra linguagem de programação que surja no meio do caminho, ele vai ignorar. Ou ele vai tentar usar algum bias de confirmação do porquê que a linguagem que ele já investiu tempo aprendendo é a melhor. E o pior é que isso aqui, cara, ele casa muito com o nosso sentimento de pertencimento a uma tribo. Quando tu aprende uma linguagem de programação, tu começa a fazer parte de uma tribo. E é nesse momento aqui que tu começa a ter a cabeça fechada. Ao invés de ter a cabeça aberta. Então, eu concordo aqui com o nosso autor do artigo. Não existe uma linguagem de programação terrível, né? Não existe, cara. E tu tem que ter a mente aberta, voltando ao ponto anterior, mente aberta, mas opiniões fortes. Terceiro ponto aqui de aprendizado. Não existe software certo ou errado. Apenas mais ou menos adequado ao contexto do problema. Lua falou, eu concordo, mas o Python é horrível. Cara, não existe em software certo ou errado. Eu acho que o problema que eu tenho com isso aqui é tu ficar em cima do muro, entendeu? É tu não conseguir debater o problema que tu tem. Então, se não existe um software certo ou errado, é que na verdade ele está falando aqui, né? Não existe software certo ou errado, apenas mais ou menos adequado ao contexto do problema. Então, existe um software certo para um determinado contexto. Ou mais de um, né? Só PHP. A mudança de contexto causa mais danos do que parece. Deixe os desenvolvedores desenvolverem. Se você interrompê-los constantemente, eles terão um desempenho muito menor. Isso inclui fazer chamadas para cada problema insignificante, apenas para ter uma conversa cara a cara. 90% das coisas podem ser um e-mail ou uma mensagem no Slack. Isso aqui me lembra esse vídeo aqui, né? Vamos fazer... Tu está disponível aí para uma call? Para alinhar, para fazer um alinhamento? Tu está disponível para fazer um alinhamento aí, numa call? O dev sai correndo, tá ligado? É basicamente isso. Tu quer ver um exemplo prático de mudança de contexto que tu pode resolver? Por exemplo, uma das coisas que acontece comigo muito, tá? Eu estou aqui, estou programando, tá? Estou escrevendo o meu código. Então, eu estou com o meu projeto aqui aberto. Eu estou na branch, sei lá, de... Eu estou na branch A, tá? Estou usando a nossa branch A e eu estou desenvolvendo aqui a minha funcionalidade. Aí, um projeto meu... Um projeto meu não. Um colega meu vai lá e abre um pull request. O colega abre um pull request e esse pull request, ele é importante. Ok, ele é importante. Eu recebo uma mensagem no meu Slack. Lucas, pode fazer um review do meu pull request? Se tu está com o teu projeto aqui carregado e tu tem que mudar para a branch do pull request para fazer o code review, tu já começa, além de perder o contexto, a perder tempo, cara. Então, o que eu faço, meu? Eu tenho localmente dois clones do projeto. Então, eu tenho um clone do projeto aqui que é só para fazer code review. Nesse clone é onde eu injeto a branch do meu colega. Enquanto isso aqui está buildando, eu continuo trabalhando na minha branch A. Quando terminar de buildar, eu vou lá e faço code review. Só que o tempo de trocar de contexto daqui para cá não fica dependendo mais do meu tempo de build ou da mudança de abas que estavam no meu editor de código, na minha IDE. Eu abro duas aplicações no meu computador. Basicamente isso que eu faço. Isso aqui ajuda muito, meu, a reduzir o tempo da troca de contexto para mim. Demais. Por que não fazer o code review no GitLab ou no GitHub? Porque muitas vezes tu quer rodar o projeto, né, cara? Tu quer ver se, por exemplo, assim, o teu colega abriu um pull request lá para implementar os analytics. Porque ele foi o cara que decidiu aceitar pegar o analytics, né? Alguém pode pegar o ticket de analytics no board? Deve sair correndo, né? Mas enfim, tem coisas que tu precisa validar, entendeu? Não basta simplesmente olhar o código. Tu precisa validar para ver se está funcionando. Principalmente se tu for validar requisitos. Como sênior, muitas vezes tu estiver fazendo review de um dev júnior, não só o código tu tem que ver, mas tu tem que ver se ele conseguiu implementar todos os requisitos que estavam sendo pedidos, tá ligado? Solicitados. Então, eu prefiro usar localmente para fazer o review. A não ser, claro, que eu use um look good to me, né? Dou uma olhadinha no código lá no GitHub e deixo... Não, look good to me. O clássico, né? Vamos lá. Outro ponto que ele aprendeu nos 20 anos. Os clientes perderão o foco no panorama geral. Se o projeto for complexo, chegará um momento em que as ligações dos clientes serão apenas trocas de bicicletas que desperdiçarão o tempo de todos. O Scrum muito traz isso, né, meu? Traz o cliente para dentro do projeto, né? Coloca... Faz as demos. Eu acho que deixar o telefone aberto para o cliente assim, sem ter os checkpoints e os releases bem definidos, pode causar isso mesmo, cara. Nem tudo tem a ver com trabalho. Mesmo que você ame o que faz, você deve estabelecer um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Amo o que eu faço com paixão, mas raramente trabalho depois das 5. É a mesma coisa aqui, cara. Eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar no projeto que eu trabalho, mas raramente eu trabalho depois das 5 e meia. Raramente, cara. Não quer dizer que eu não vá programar, entendeu? Depois das 5 e meia, eu venho aqui com vocês, eu escrevo código com vocês, mas... Tu tem que tentar separar a tua vida pessoal, os teus hobbies, que programar pode ser um hobby também, da tua vida profissional. Vida pessoal, para mim, na hora da noite, umas coisas pessoais minhas, por exemplo, ir na academia ou ler um livro, ler um artigo, eu faço de manhã. Eu faço antes do trabalho. Essa é outra coisa que eu aprendi, cara. Tu tem que ser prioridade. Se tu é prioridade, tu tem que ter a tua lista de realizações pessoais do dia para fazer e tem que ser feito de manhã. Por isso que eu acordo às 5 e meia. Acordar às 5 e meia e... O que mais, cara? Ter sucesso. O cara faz tudo para ter sucesso. Hidrate-se, acorde às 5 horas, tomar banho gelado. É isso aí, meu. Se tu tomar banho gelado, acordar às 5 horas, não tem como o sucesso não vir. Não tem. As tecnologias mudam. É... Nem tanto. Digo a todos os devolvedores com quem trabalho que aprendam os princípios gerais de programação e eles ficarão bem pelo resto da vida. Se você aprender tecnologias em vez de programar, ficará obsoleto quando e não ser. Essa tecnologia sair de moda, né? Nossa, o ritmo que eu li essa frase está totalmente errado, né? Vamos lá. Se você aprender tecnologias em vez de programar, ficará obsoleto quando e não ser. Essa tecnologia sair de moda. Eu acho que a vírgula está errado, cara. Mas, ok. Pode ser minha dislexia também. Há 10 anos, minha... Há 10 anos, minha tecnologia. Stack parecia totalmente diferente do que é hoje. E nos próximos 10 anos, tenho certeza que será radicalmente diferente. Eu acho que essa dica é... Principalmente essa dica aqui é para quem é especialista em framework, cara. Eu acho que vocês têm que cuidar muito disso. Por isso que até recentemente, eu tinha tweetado algo sobre code generation. Que uma das coisas que a gente precisa fazer, cara, é apresentar code generation para os devs o mais cedo possível. Code generation tinha que ser apresentado o mais cedo possível para iniciantes. É onde a magia dos frameworks e tooling, no geral, acontece. Claro que também tem... Tu vai fazer transpiladores, compiladores, interpretadores. Tu tem que aprender isso também. Mas tem muito código que é gerado para vocês em bibliotecas, em frameworks. Principalmente em bibliotecas de anotações. Se tu usa alguma annotation no teu código. E a annotation faz algo acontecer por ti. Entenda o que esse algo está fazendo por debaixo dos panos. E quando eu digo entenda, não é simplesmente fazer a análise do código que a biblioteca está gerando. Não, é talvez aprender a arquitetura que a biblioteca está utilizando. Se tu usa, por exemplo, Rx. Tem que aprender sobre streaming de dados. Padrões de observadores, né? O que é um subject? Esse tipo de coisa, cara. Então, aprendendo sobre design patterns, aprendendo sobre algumas paradigmas de programação, tu consegue depois fluir de uma stack para outra tranquilamente. Porque tu vai entender como que qualquer framework funciona. Sem FOMO. Isso aqui é importante também. É bom brincar com novas tecnologias, mas não baseie sua carreira no FOMO. Como se a IA fosse uma coisa nova e brilhante agora, eu uso e brinco com ela, mas não estou pulando de cabeça primeiro, substituindo minha pilha de tecnologia e abordagem de programação. Ok, eu acho que é aquele que está dizendo, tipo assim, não tenha FOMO de aprender Python e virar um machine learning engineer, tá ligado? Atravesse a ponte quando chegar lá. Não escreva código para cenários inexistentes. E.C. Sempre perderá o prazo. Paita frase. Essa frase aqui é muito boa, cara. Acho que é a melhor frase do artigo até agora. O melhor código que tu vai escrever, na verdade, assim, ó, o melhor código é aquele código que tu deixou para escrever amanhã e tu não precisou. Esse é o melhor código. O pior código é o código que tu escreveu hoje e não precisou amanhã. Código inútil, cara. Eu já falei para vocês, cansei de falar, meu. Quanto mais código, mais bug. É isso. Quer resolver os bugs? Deleta todas as linhas de código que tem no projeto. É isso. Sabe o que acontece muito? Tu cria uma classe, tá? Criou uma classe. Aí tu começou a implementar aqui, sei lá, A, B, C. Começou a implementar várias coisas dentro dessa classe aqui. Aí tu pensou assim, quer saber, cara? Eu acho que no futuro a gente vai ter um A2, um A3, um AC. Então, vamos criar uma interface aqui, A, e aí a gente injeta essa interface aqui, porque a gente pode precisar dessa abstração no futuro. E aí tu começa a fazer várias coisas milaborantes, milaborantes, milabolantes. Teve até pausa dramática. E aí tu pensa assim, nossa, cara, quem sabe eu vou usar aqui um Factory, tá ligado? Vou criar aqui um Abstract Factory. Pum! Criou um Abstract Factory. E aí isso aqui nunca se concretiza. Outra coisa, outra coisa que tu quer ver como que tu capta isso, tu tem um projeto que ele ainda não foi modularizado, não tá modularizado, tá? E tu tem uma interface, então interface A, e essa interface A, ela só tem uma classe que implementa essa, que implementa ela. Aí tu tem uma interface A implementation. É isso. Tu tem uma interface pra uma implementação concreta dessa interface. Se o teu projeto não é modularizado, tu não precisa criar módulos de API, implementação, não tem porquê tu se adiantar, tá ligado? E começar a abstrair tudo. Então isso aqui é de muito bom tom, cara. Atravesse a ponte quando chegar lá. Quando tu tá escrevendo algo num arquivo só, e tu vê que ele começa a ficar complexo, aí tu quebra ele. O código é subproduto da programação. O desenvolvimento de software é muito mais do que escrever código, aprender seus outros aspectos. É por isso que métricas como L ou C são inúteis e antipadrão. Na minha experiência, escrever código representa 20% do trabalho geral que precisa ser feito. O que vocês acharam dessa pio dele? Essa aqui foi forte, cara. L ou C é lines of code, tá? Então métricas como número de linha, linhas de código são inúteis e até um antipadrão. É verdade, como eu falei, cara, tu tem que resolver o problema com o menor número possível de linha de códigos. É da natureza humana ser preguiçoso. Uma tarefa sempre preencherá o tempo que lhe foi atribuído. As práticas preguiçosas de programação e codificação devem ser eliminadas desde o início com a postura bastante firme. E os outros 20% aqui, os outros 80% para fechar a senha é o deploy, cara. É aquela, é colocar em produção e os outros 80%, tá ligado? Ficar entediado é a principal causa da saída de uma empresa. Quando não há visão final para uma tarefa ou um recurso, as comunicações são interrompidas e o tédio se instala. No início, os desenvolvedores entrarão em um piloto automático e depois mudaram de emprego. Cara, isso aqui eu consigo me ver em algumas empresas que eu passei, cara. Onde o desafio acabou, tá ligado? E vocês me perguntaram um dia, cara, Lucas, quando é que eu devo deixar uma empresa? Eu sempre penso o seguinte, cara, tem duas horas que tu vai deixar a empresa num momento ruim. É deixar muito tarde, ficar num projeto onde tu tá estagnado e o outro momento é deixar muito cedo. É deixar um projeto quando tu não precisou sofrer pelas consequências das tuas decisões. Então, se tu ficar num projeto tempo suficiente pra sofrer pelas consequências das tuas decisões e tempo suficiente pra não ficar estagnado tecnicamente, tu tá crescendo, tá? No momento que tu faz isso aqui é quando tu começa a crescer. Se tu sair muito tarde, tu para o teu crescimento. Se tu sair muito cedo, tu interrompe o teu crescimento. Chato e simples é sempre a resposta certa. Prefiro trabalhar com tecnologias ou projetos chatos e simples do que com coisas novas e brilhantes que não dão conta do recado ou projetos que perderão relevância muito rapidamente. Eu diria que aí é mais uma questão de perfil, né? As ferramentas são importantes. Boas ferramentas que ajudam você e outros desenvolvedores são importantes. Se você for complicado de configurar, ninguém usará. O que que tu diz pra galera do NeoVin, cara? O que que tu vai dizer pra esse pessoal? Os caras tão perdendo horas da vida deles, é isso? Quanto mais pontos de estrangulamento na comunicação, pior será o resultado. Se você puder falar diretamente com alguém, faça-o. Quanto mais pessoas na cadeia de comunicação, mais problemas e mal entendidos. É como um jogo do telefone sem fio. É que empresas grandes, vamos lá, isso aqui é muito difícil em empresas grandes, só que tem um problema em empresas grandes, cara. Tu pode muitas vezes sobrecarregar alguém que é o ponto de contato pra tudo. Isso tem um pouco a ver em identificar em empresas grandes quem é a pessoa que pode ter a resposta pra ti. Esse é o maior problema numa empresa grande, é achar o cara que vai conseguir te ajudar. Como que eu faço pra achar alguém que vai conseguir me ajudar? Git Blame, cara. Git Blame. Eu sei que o nome é meio estranho, né? A culpa, de quem que é a culpa. Mas se tu quer que alguém te ajude, tu quer ter uma comunicação assertiva, direto com alguém que possa te ajudar, usa o Git Blame. Se for uma dúvida técnica. Mesmo se for uma dúvida de requisitos, cara, o que que tu pode fazer? Digamos que tu recebeu um ticket, e esse ticket, deixa eu desenhar pra ti. Eu tô gostando de desenhar hoje. Então vamos lá, digamos que tu recebeu um ticket. Nesse ticket aqui, tu tem um requisito. O que tu pode fazer? Bom, tu pode perguntar pro teu PO sobre esse requisito, alguma dúvida que surgiu. Tu pode perguntar pro time de QA, tu pode perguntar pro teu lead, tu pode spamar no grupo, tu pode também esperar chegar na daily, que é o pior dos cenários. É esperar chegar na daily pra dizer o porquê que tu tá trancado. Cara, tu não tem que chegar na daily pra dizer o porquê que tu tá trancado. Tu tem que te desbloquear antes da daily, tá? Mas tu recebeu esse ticket e esse ticket aqui ele tem um requisito e o requisito tá meio estranho ou ele tá contradizendo o código. Então tu olhou o teu código lá e o código eu já disse pra vocês o código é a única verdade. É onde tá a verdade, tá? O código é o unique source of truth que a gente fala. Cara, o código é a razão da existência de um requisito. É nele que tá a história de tudo, não no ticket. Então, quando acontecer isso, o que eu sugiro pra vocês? Vocês vão no código e vocês vão dar um git blame naquela linha de código. E aí tu vai pegar uma coisa que é o hash do commit que fez aquela alteração. Ligado ao hash daquele commit vai tá o histórico de modificação. Se tu tiver muita sorte, esse histórico vai tá ligado a um pull request. Se ele estiver ligado a um pull request, tu sabe que lá dentro tu vai ter um link pro ticket original daquele requisito que agora pode tá mudando. Além disso, tu pode ter pessoas que aprovaram o pull request. E aqui tu já consegue basicamente selecionar algumas pessoas pra mandar a tua mensagem direta. Então, tu vai esquipar todo mundo ali que tu ia botar no telefone sem fio e tu vai mandar uma DM diretamente pra alguém que pode te ajudar. É assim que eu faço. Eu sugiro git blame ao invés de spamar todo mundo aí e tirar todo mundo do contexto pra tentar achar alguém que te ajude. Meu problema era com uma integração com um third party e o código não tinha mudado e começou a quebrar. Do nada, né? Aquele código começou a quebrar do nada. Dev é resolvedor de problemas. Pendência é um problema. Então, você precisa resolver. O programador Python mandou a peel aqui agora. Ó, tamo finalizando já. Até porque minha bateria tá acabando. 10%, peraí. É um equilíbrio delicado ao pedir ajuda. O que quero ouvir de um desenvolvedor é que ele esgotou todos os caminhos possíveis e não consegue seguir em frente e só então pede ajuda. É um equilíbrio delicado porque os desenvolvedores podem evitar rapidamente pedir ajuda. Mas também não é produtivo manter as mãos em todas as coisas minúsculas. Exatamente, cara. Eu acho que isso aqui vai te ajudar muito com isso. Outra coisa que vai te ajudar muito com isso, meu. Se tu tem, se tu trabalha como client ou no back-end, tá? Tanto faz. Tu vai precisar, às vezes, usar um proxy. Então, tu tem o teu projeto de front-end, tu tem talvez aqui o teu projeto de back-end ou tu é o front-end conectando ao servidor e xingando o back-ender ou tu é um back-end tentando resolver a dúvida de um front-end que tu acha ele estúpido que só faz botões na tela. Independente de quem tu seja nessa jogada aqui, o que tu pode fazer é no meio do caminho colocar um proxy, tá? Tu coloca um proxy ou então tu faz qualquer network inspection da vida. Talvez a tua ideia forneça isso ou outra ferramenta. Mas se tu quiser fazer manualmente, eu aconselho, por exemplo, tu usar algo chamado Charles Proxy. E nesse Charles Proxy, tu vai conseguir baixar o quê? O log. Então, o log de requests, log de sessão, tudo o que tu precisa para depois pedir ajuda. O que eu espero de um Dev Junior? Eu espero duas coisas de um Dev Junior que está pedindo minha ajuda. Primeiro, tá? Charles Proxy Session Log. Então, qual que é o log da sessão de Charles? E outra coisa é o teu log catch, é o teu console log, os teus warnings. Então, tu manda esses dois arquivinhos aqui na hora de pedir ajuda. No momento que tu mandar esses dois arquivos, cara, ou melhor, no momento que tu lê esses dois arquivos em voz alta na frente do espelho ou tu compra um pato de borracha, tu compra alguma coisa e tu olha assim, olha pra ti mesmo no espelho e tu começa a falar em voz alta o teu problema. Chama a tua mãe lá da cozinha, chama o teu pai que está lá preparando o bolo da tarde, chama ele, chama o teu irmão e fala, cara, chega aqui, deixa eu falar pra ti em voz alta aqui um problema que eu tenho. Não, não, Lucas, mas eu não entendo de binário, cara. Não, não tem problema, chega aqui, eu quero falar em voz alta e começa a falar o teu problema em voz alta. Tu vai ver que muitas vezes tu vai resolver o teu próprio problema, cara. Essas são as dicas que eu tenho pra ti em como achar esse equilíbrio aqui que é muito delicado entre pedir ajuda muito tarde ou muito cedo, tá? Aposte no humano, trate os desenvolvedores como humanos e não como recursos e isso terá retorno ao longo prazo. Entrevistas técnicas são quase inúteis, elas servem pra te conseguir um job, né, cara? Ninguém pode avaliar as habilidades técnicas nesse setor fazendo uma ou duas rodadas de entrevistas. Mas aí é a tua opinião que não importa muito, né, cara? Desculpa, mas pra quem tá tentando conseguir um emprego, tanto faz, cara, o que que tu acha de uma entrevista? Tu tem que fazer a entrevista e passar, porque tu precisa do emprego, tu não vai mudar o mercado dizendo que uma entrevista técnica é inútil. Os processos são, os processos não são importantes no início, somente quando você cresce é que eles se tornam essenciais. Se tu tem um projeto só teu, tu vai fazer a daily contigo mesmo? Tem duas pessoas no projeto, tu vai fazer scrum? Eu já fiz side projects com amigos meus e eu cometi esse erro, cara. Era eu e dois amigos e eu resolvi, quem sabe a gente faz uma sprint? Quem sabe a gente faz daily meetings? Cara, bullshit! O que que tu quer fazer daily meeting com três pessoas no time, cara? Três pessoas no time é um kanban e um abraço, cara. É isso. É um kanban e um channel no Slack, cara. É isso que tu precisa. Os desenvolvedores júniors não serão produtivos imediatamente. Dependendo dos processos de integração, os desenvolvedores júniors precisarão de algumas semanas a alguns meses antes de se tornarem produtivos em um projeto. Concordo. muitas vezes o maior desafio de um dev júnior é entender o projeto muito mais do que aprender a tecnologia e às vezes ele mistura a dúvida. Às vezes ele acha que a dúvida é técnica mas é uma dúvida de como a arquitetura do projeto funciona e por aí vai. Como que os arquivos de configurações funcionam, sessão do usuário, regras, esse tipo de coisa. É debugando, tentando achar o problema e não conseguindo dados para replicar. É nesse tipo de coisa que o júnior vai levar muito mais tempo para ser produtivo no projeto. Que é o primeiro projeto muitas vezes ele não está acostumado a achar essas informações e do nada começou a tocar uma música. O mundo é construído em código aberto e está pendurado por um fio fino que se quebrar incendiará todo esse circo. Zero comentários para a gente avaliar. O que vocês acharam, cara? Opiniões após 20 anos de desenvolvimento de software. Eu até que não achei o cara muito amargo, meu. Eu estava esperando alguém mais amargo, tá ligado? Mas não.